Então pessoal, continuando aqui, explicando para vocês, porque o outro vídeo cortou, então explicando para vocês como é a funcionalidade do PicPay se você quer pagar alguém. Então aí você vai aqui, olha, sugestões para você. Você vai procurar a pessoa aqui, olha, para qual você quer fazer o pagamento, tá? Mas aí você precisa entrar no seu perfil, fazer um cadastro, tá? Você vai cadastrar aqui. Você vai cadastrar pelo menos o seu nome e um cartão de crédito, o número do seu celular e, se quiser ou não, seu e-mail, CPF, data de nascimento. Conta bancária, eu recomendo que cadastre, por quê? Porque toda vez que algum amigo seu ou parente, familiar ou cliente, se você tiver um negócio, e quiser efetuar para você um pagamento, você vai querer transferir esse pagamento para uma conta bancária sua. Então eu recomendo que aqui em perfil, tá? Nos ajustes, que vai vir direcionar para o seu perfil, você cadastre. Conta bancária, porque depois você vai precisar sacar esse dinheiro que vai estar na sua carteira virtual, você vai precisar sacar isso para uma conta bancária. Então você tem que cadastrar uma conta bancária. E então, aqui, CPF, data de nascimento, identidade, se quiser cadastra, mas se não quiser não precisa. E-mail também é opcional, eu como trabalho vendendo cursos online já vai fazer dois anos, eu prefiro cadastrar porque as pessoas têm o meu contato. Meu telefone também, eu prefiro cadastrar porque elas entram em contato comigo, se tiver qualquer dúvida, então eu prefiro sempre ter um contato disponível para as pessoas que compram comigo. Então aí você vai ter que ter um login, o login é o nome do seu perfil, o nome da sua conta. No caso, a minha conta é arroba Amanda Ruthless Cursos Online, que é o mesmo nome da minha página profissional através da qual eu vendo cursos pelo Facebook. Então, você cadastra aí os dados, né, cartão de crédito, porque você pode fazer um pagamento para quem você quiser pelo cartão de crédito. Conta bancária é porque alguém que possa fazer um pagamento para você, você vai receber esse dinheiro e você precisa passar esse dinheiro para a sua conta no banco. É o modo que você vai ter de retirar esse dinheiro, sacar esse dinheiro. E, é, bom, eu realmente indico que você coloque pelo menos aí o seu e-mail e você vai ter que criar um nome, né, que é o seu perfil, para poder a pessoa te localizar e pagar você. Aí, se você quiser pagar alguém, né, você vai clicar nesse botãozinho verde aqui, pagar, que é um botãozinho verde logo aqui embaixo, carregando, ó. Então, a quem você quer pagar, aí aqui, ó, tem uma lupinha escrita assim, a quem você quer pagar. Aí, você vai escolher aqui dos seus contatos para quem você quer pagar. Aí, aqui embaixo tem meus contatos, tá, aí você escolhe dos seus contatos para quem você quer fazer um pagamento, tá. E aí, você faz o pagamento para essa pessoa, suponha, essa aqui, minha mãe também é teramaçoterapeuta, terapeuta holística, então, ela também já trabalha com o PicPay e para ela é muito útil também. Então, assim, eu quero pagar para minha mãe, R$10, aí, eu já tenho um cartão cadastrado. Vocês podem ver que as informações aqui não estão disponíveis para ninguém. Então, é muito seguro o aplicativo por isso também. Aí, você vai clicar em pagar, tá. Aí, a pessoa vai receber na mesma hora esse valor e uma notificação. Quando você receber de alguém, aí o PicPay vai também, tipo, em dois dias úteis, ele transfere esse dinheiro para a sua conta. Mas aí, você tem que ter uma conta cadastrada exatamente para você poder sacar o dinheiro para uma conta bancária sua, que você possa pegar depois esse dinheiro. Então, você pode também, com cashback, fazer uma recarga de celular, aí, tá aqui. Aí, você escolhe a operadora, o número do seu celular e quanto você quer fazer a recarga do seu celular, tá. Então, é muito bom por isso também. Então, é muito bom por isso também.